A semana de conciliações deste mês termina nesta sexta-feira, 12 de dezembro. As audiências envolvendo os devedores de tributos municipais dos bairros Pimenta, Enriqueta, Clementina e Bom Jesus, estão sendo realizadas no núcleo de práticas jurídicas da Faculdade Barretos. Foi muito proveitoso durante todo esse período, proporcionou a possibilidade da nossa comunidade ter acesso à justiça, ter acesso ao poder público através da Prefeitura Municipal, que está aqui com toda a sua equipe. Então, eu acho que o saldo é positivo para todo mundo, para a instituição de ensino, para o Poder Judiciário e para a Prefeitura Municipal. Durante esta semana foram agendadas 200 audiências. Aquelas pessoas que não estão agendadas podem procurar o núcleo a partir das 3 horas da tarde. Funciona da seguinte maneira, as pessoas recebem uma intimação para comparecer aqui no núcleo de práticas jurídicas. Aqueles que não receberem essa intimação e tiverem alguma dúvida ou souber que tem algum débito e queira conciliar, procure o núcleo de práticas jurídicas, independente de ser a semana de conciliação. Nós estamos aqui para atender a comunidade, a comunidade pode vir até aqui, se tiver algum problema nesse sentido, que seja cobrança de tributo, processo junto ao anexo fiscal, pode procurar o núcleo de práticas jurídicas que a gente vai orientar a melhor maneira possível para solucionar essa pendência. A intenção da Prefeitura é realizar o acordo para evitar eventuais penhoras. É o seguinte, a pessoa que faz o acordo aqui durante a conciliação recebe alguns benefícios. Esses benefícios são revertidos em parcelamento pouco mais estendido, desde que esteja dentro da possibilidade da administração pública. Uma vez que nós estamos falando da administração pública, devemos observar os princípios constitucionais que regem a administração pública. Então, elas têm um parcelamento mais alongado, elas têm a possibilidade de ser dispensada das custas processuais. Uma vez não cumprido esse acordo, volta-se o processo a estaca zero e pode haver a possibilidade do quê? De penhora do imóvel. Hoje, houve uma mudança, as dívidas fiscais podem penhorar o imóvel. Então, é importante que a pessoa se atenha a cumprir o acordo. Para quê? Para que possa gozar de todos os benefícios que já teve quando aqui da conciliação.